Em 1990, Super Mario Bros. 3, o jogo mais vendido de toda a história da Nintendo, é lançado. Apesar de enfrentar a concorrência do Mega Drive e do Turbo Graphics, o NES teve seu melhor ano. O console contou com a ajudinha extra das soft houses que lançaram cartuchos com chips para que os gráficos fossem melhores. No Japão, o Super Famicom Super NES para os brasileiros é lançado. O console de 16 bits da Nintendo, guardadas as devidas proporções, é que mais se parece com os consoles atuais. Acompanhado de Super Mario World, o Super Famicom provocou filas gigantescas diante das lojas especializadas. Acompanhado de Super Mario World, o Super Mario World. A SNK, que durante muito tempo desenvolveu jogos para NES, como a série Ikari Warriors. E Crystallis, lança seu sistema de 16 bits. A plataforma, com versões profissionais arcade e domésticas, era muito superior aos consoles existentes, tanto em desempenho quanto em preço. Os consoles da SNK custavam 500 dólares, os cartuchos 150 dólares. Esses números, nada convidativos, mantiveram as vendas em baixa. A Sega mantém a política de conversão de jogos do arcade para o Mega Drive. O console ganha versões de SWAT. 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 Afterburner 2 e outros sucessos, além de garantir os direitos do fantástico, porém desconhecido, Arcade Strider. O primeiro jogo de console é o primeiro jogo de console. A Capcom já havia lançado uma versão adaptada de Strider para o NES, mas é a conversão da SEGA que se destaca, tanto que Strider ganhou títulos de melhor jogo do ano. Também é lançado o SEGA Game Gear, um portátil colorido feito para compartilhar com a Nintendo. Mais um portátil é lançado, o Turbo Express da NEC. O Turbo Express podia ser conectado a um sintonizador de TV. Na verdade, era um Turbo Graph X portátil, com ótimo monitor de cristal líquido. O preço era R$ 299,95. Pela segunda vez na história, um console vira portátil e pela primeira vez, vem com monitor. O primeiro console a virar portátil foi o TV Boy, versão compacta do Atari 2600. Sem monitor e com entrada para cartucho, apesar de ter 100 jogos na memória, o TV Boy funcionava à pilha. O segundo console a virar portátil foi o TV Boy.